Olá, muito boa tarde. Os ministros do STF derrubaram a regra que mantinha em sigilo os nomes dos investigados pela Suprema Corte. Esse entendimento surgiu em 2010, quando os investigados passaram a ser identificados apenas pelas iniciais. Agora, eles só terão os nomes em sigilo se o relator do caso pedir. E os ministros do Supremo decidiram também que a cobrança de imposto de renda de empresas coligadas no exterior é inconstitucional. A decisão vale para companhias que não estejam em paraísos fiscais e a cobrança de impostos não pode ser retroativa. O primeiro julgamento desta quarta-feira foi a ação direta de inconstitucionalidade que trata de um impasse relacionado ao momento em que se deve ser tributado o imposto de renda de empresas brasileiras controladas ou coligadas no exterior. Nós temos quatro hipóteses possíveis. As coligadas em paraíso fiscal, as coligadas fora de paraíso fiscal, as controladas em paraíso fiscal e as controladas fora de paraíso fiscal. Coligadas em paraíso fiscal deu 5 a 5. Coligadas fora de paraíso fiscal deu 6 a 4 pela inconstitucionalidade. Controladas em paraíso fiscal deu 6 a 4 pela constitucionalidade. E controladas fora de paraíso fiscal deu 5 a 5. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a taxação dos impostos das empresas brasileiras que têm participação no exterior e ficam fora de paraísos fiscais será feita baseada no valor que chega aqui no Brasil. Antes, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido eram cobrados com base no valor declarado no exterior. Essa regra continua valendo para as empresas coligadas localizadas em paraísos fiscais. Os ministros também julgaram dois recursos extraordinários relacionados ao tema discutido nesta ação direta de inconstitucionalidade. Durante a análise de um deles, houve bastante argumentação sobre as transações no Uruguai. Há países que, de forma legítima, dão incentivos fiscais para atrair investimentos. Isso não se caracteriza como um paraíso fiscal. Nós precisamos levar isso em consideração também em data vênia. Paraísos fiscais são aqueles que ocultam os reais proprietários, que não permitem que se apure o movimento financeiro, os lucros da empresa. Durante a sessão, foi julgado também um recurso extraordinário que trata da cobrança do ICMS sobre o fornecimento de água encanada no Rio de Janeiro. O Estado questionava se poderia ou não ser cobrado o imposto neste caso e os ministros decidiram que não. Doutora Gisele Reis, muito boa tarde. O resultado do julgamento está diretamente ligado à localização da empresa coligada ou controlada no exterior. Como é que ficou a decisão dos ministros? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O que os ministros conseguiram apurar no que diz respeito ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade é de que é constitucional a tributação na forma como prevê a medida provisória de empresas controladas que estão no exterior e estão sediadas em paraísos fiscais. Então, a tributação prevista na medida provisória prevê que vale então como para fins de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido a data do balanço em que forem apurados os lucros das empresas brasileiras que são controladas com empresas sediadas no exterior em paraísos fiscais. No que diz respeito às empresas coligadas, os ministros entenderam por maioria de votos que não é inconstitucional a tributação de empresas coligadas que não estejam situadas em paraísos fiscais. Então, neste caso, não vale a regra da medida provisória. A tributação só pode ser feita quando houver efetiva distribuição desses lucros, quando eles efetivamente adentrarem no território nacional. E os ministros chegaram a analisar a questão dos tratados internacionais para evitar a bitributação? Não. Nesse aspecto, os ministros preferiram determinar que o recurso extraordinário que abordou esse tema retorne ao TRF da quarta região para que aquele tribunal, a instância inferior, analise essa matéria e, por essa razão, os ministros não adentraram nessa temática no que diz respeito à bitributação. E como é que ficou o caso da Vale? Chegaram a discutir isso? Chegaram. Na verdade, o que aconteceu? O ministro Marco Aurélio, quando esse processo da Vale chegou ao Supremo Tribunal Federal, ele deferiu uma cautelar suspendendo a exigibilidade de valores tributários superiores a 30 bilhões que estavam sendo cobrados da empresa Vale. Essa medida foi ontem referendada, ou seja, ela foi confirmada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e, enquanto não houver um julgamento definitivo do recurso extraordinário em que a Vale discute toda essa questão, essa cobrança desses tributos, então, está suspensa por enquanto. Está certo. Doutora Gisele Reis, muito obrigado por a sua primeira participação no Jornal de hoje. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre outros temas. Ok. Ok.